Fala galera, eu me chamo Gabriel. E eu sou a Bruna. A gente é do projeto Tome Rumo. E hoje vamos visitar aí alguns pontos bonitos aí da nossa cidade. Vem com a gente. Então pessoal, a gente acaba de chegar aí no nosso primeiro local que a gente vai mostrar. É o Morro do Calvário, aqui em Beltrão. Tem o Cristo lá em cima. Então é um local bem bonito. A gente vai mostrar. Então para quem está acompanhando a gente lá no Instagram, já viu que a gente mudou a cor da jurema. A gente pintou ela essa semana. A gente pintou ela essa semana. Então se você ainda não acompanha a gente lá no Instagram, pode ir lá acompanhar. A gente vai deixar o arroba aí na telinha. Hoje a gente subiu só um pouquinho. E aqui a gente já encontra a primeira parada que tem essa gruta. É uma gruta que geralmente o pessoal vem, na verdade, para o Morro do Calvário no período da quaresma. É que tem mais movimento de pessoas aqui. Hoje está bem calmo, então por isso que a gente veio. Um pouco da história do Morro do Calvário. Ele foi inaugurado em 1992, 17 de abril. E de lá para cá se tornou um ponto referência no nosso município. O pessoal vim visitar e conhecer a cidade de um ponto bem alto. Um ponto que você consegue enxergar vários bairros aí. E como vocês podem ver aqui no Morro do Calvário, tem bastante natureza. A trilha é bem grande. Tem uma estrada, bem dizer, aqui. Só não sobe carro. Então todo mundo tem que subir a pé até ali em cima. A subidinha é bem puxada. É um pouquinho cansativa, mas é tranquilo também. Dá para vir de bem puxada. É um pouquinho cansativa, mas é tranquilo também. Chegamos então ao ponto mais alto do Cristo Redentor. E agora a gente pode subir lá em cima também. E essa é a visão que a gente pode ter daqui de cima. E agora a gente pode subir lá em cima. Então esse é o Morro do Calvário aqui em Beltrão, considerado um ponto turístico. E era isso que a gente tinha para mostrar para vocês hoje. Então se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos aí o nosso vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!